O prefeito Tião Bocalom prestigiou a entrega de 157 motocicletas POP-110 para auxiliar o transporte de técnicos de campo da EMATÉ, visando melhorar a prestação de serviços da autarquia através de atividades individuais voltadas à assistência técnica ao produtor rural. A solenidade promovida pelo governo do estado ocorreu na SEASA e contou com a presença de políticos, produtores rurais e técnicos agrícolas. O projeto original da aquisição das motos, de apoio aos profissionais da área, foi elaborado quando o Tião Bocalom era diretor da EMATÉ, trabalho que o empresário Oswaldo Dias fez questão de destacar. Você hoje, como prefeito, está aqui comigo e eu não poderia deixar de agradecer por ter acreditado na Ronda, por ter acreditado no Grupo Star e hoje, com muita alegria, estamos entregando 57 unidades, de um total de 150 possíveis de aquisição através do governo para desenvolver essas atividades. O Grupo Star agradece de coração a confiança de você em nossas empresas. O prefeito Tião Bocalom disse que essa entrega dos veículos é resultado de um trabalho que começou quando ele ainda estava à frente da EMATÉ. Agradeceu o convite e lembrou que o projeto previa 150 veículos, além disso, a doação de tablets para os técnicos de campo. Eu tenho certeza, Oswaldo, que a compra que o governo do estado fez dessas motos aqui, como você disse, que foi encaminhada quando eu ainda era diretor da EMATÉ, foi exatamente nesse sentido. Vamos comprar um veículo para transporte dos nossos técnicos, mas que seja ágil e que possa trabalhar o tempo todo e que seja econômico. E esse é o produto que foi escolhido na época para atender o nosso produtor rural. Os recursos para aquisição dos transportes são oriundos de emendas parlamentares dos senadores Márcio Bittá e Maílza Gomes. Estamos investindo cerca de meio milhão de reais, disse o governador Gladysson Cameli, em pronunciamento aos servidores da EMATÉ e aos produtores rurais presentes ao ato. Segundo Cameli, a ideia é fazer todo um esforço para ajudar a melhorar a vida dos servidores e, consequentemente, para que eles possam ajudar quem produz. Entregando máquinas, entregando equipamentos, ambulâncias, valorizando o servidor público, é com o apoio dos nossos parlamentares, como já falei. Eu quero, além de agradecer mesmo, que é quem precisa mesmo, que é o povo, pela paciência, dizer obrigado, é a alegria pessoal minha de saber que as coisas estão andando.